Música Vem cá, Vem cá, vem cá conhecer as bichinhas Agora vem na picadilha, vem na picadilha, não anda, joga o cabelo, saiba o cabelo Suta o cabelo, saiba o cabelo Joga o cabelo, joga Te amo Venha conhecer as bichinhas, venha cheio Joga o cabelinho de lado, joga o cabelinho de lado Olha nos olhinhos dela Fala com o resto aqui, com as meninas, o resto das meninas Pergunta como é o nome dela Anique Anique, olha aí, essa aí tem até o nome aí Sara Combinou com você, viu esse querilinho Nome dela Anique aí, olha Negócio bem exótico, que nem você, cara E você como é? A barriga do ombro, olha Sara Cadê a barriga do ombro? A daça da casa A índia A índia Escolha a sua Pode escolher a sua, que ele está mandando o preço para o Salomão E aí? A dança do acasalamento A dança do acasalamento, vai para a bichinha, vem Vai Olha a barriga Poxa a barriguinha Caralho Eu fico louquinho Vai, escolha aí, qual que é uma das três Não, aqui você olha com sentimento Qual que você acha mais bonita assim, que você casaria assim? Eu nem sei Não, tem que escolher uma Você quer tudo e as três? Eu sou vergonhoso para a mulher Você é vergonhoso, vai para a mulher Não, mas a neguinha já está na sua já Ela vinha já para isso, já Vai, manda Diga só o Salomão, pode dizer que a gente organiza Olha bem, olha bem É, pelo menos para as três você está olhando, né? Não, diga a verdade Diga a verdade Assim aqui mexeu com o seu coraçãozinho Aqui deixou ele mais balançado Fala a verdade, pode falar a verdade Nós chamamos outra amiga aqui Isso daqui para nós dois A de rosa A de rosa Tem nada não Olha o menino, tamanho lindo Não, é rosa Vamos lá Vamos lá Bota um coleto Bota um coleto que ele não sabe nada não Bora, fã Bota um coleto, bota um coleto Sei lá, vai subir galera Vai pular e grelha vai ficar sentada aí Vai mais ele Vai mais ele, até ali E aí, joga um coleto aí Joga um coleto aqui para o menino aqui embaixo Joga esse coleto aí para eu dar um menino aqui Vai pegar ele lá Tá tu pegando? É Vai, joga aí Vem andando, grelha, até o final Tudo para cá, olha Perno escorregar, rasvagar grelha Rasvagar, vá Vai grelha Grilo, quando chega lá no final você para e se senta Vai, 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 vai 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 Vai, ajuda ele Ajuda ele aí, ajuda ele Ajuda ele, ajuda ele Não, ajude ele Ajude ele aí, ajude ele aí Vai, eu vou puxar pra cá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai de novo galera, mais uma tentativa Se joga, se joga Tá todo mundo aqui por você Vai, vai Grilo Vai, vai Grilo, vai, vai Grilo, se joga Se joga de frente, vai Vai, pode se jogar, vai Não, pode se jogar, vai Se joga, vai Ah, minha nossa senhora Ah, meu Deus do céu Se joga, meu Não, 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 não Não, 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 não Não, não, deixa quieto Você tem que ir pro lado de frente, ó Vem cá Vai, mano Vai, mano Vai, vai Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Tchau! tá aí rapaziada rapaziada fui pular de novo fui pular de novo aí me peito de cara assim ó aí manchou tudo eu acho que tá tudo indo que eu vou fazer uma trova lá assim eu vou cortar o vídeo para ver o carro tá aí me peito mano aí daqui ó tô chamando que tá tudo lindo não vou na rua fala minha rapaziada eu tô bem foi só um pulo aí mas tô bem já os povos meio manchados rapaziada a gente ri mas é sério eu quase quebra o pescoço é sério isso aqui meu o rosto do mucumbu você é doido tá tudo doido vai tomar um doflex ali passar uma salompazinha aqui você é doido eu fiquei com medo já vi casa de povo que fica sem andar e tudo meu Deus do céu dormi ali vamos fazer um house tremãozinho tremãozinho olha ela mostra lá tá sofrendo tá sofrendo vai vai aquela lá que você gosta é é vai tá agora porque você tá pedindo não não é é é é é é não Vindo na minha unha de casa Vem cada vez com o que eu vou falar Meu amor, muito bom, obrigada Go, 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 go Eu não conheço essa música não, por favor Chegou dois meninos Olha o menitão aí, ama Minha rapaziadinha, hoje é de amar, não é não, fã? Oi, nós vamos amar, amar, vamos amar Vamos amar Vamos amar, hoje é de dar amar, rapaziadinha Estamos chegando, vai eu, Estrinilau, vai Grilo Vai a resenha todinha, não é, rapaziada? A festa do verão, esquece A menina solteira, volta e convoca, não é não, bã? Olha, estamos chegando Eu estou mais bonito, olha Vamos ali, dar o rolê ali O baile Olha Estou achando bonito, olha Meu coração é o seu Meu coração é o seu E aí Tchau, tchau.